Música Voltamos ao vivo no programa da comunidade, meio dia e 19 minutos, liga pra gente, os nossos telefones estão aí na tela, faça sua denúncia e olha, agora a gente começa aí esse último bloco do programa de hoje com Polícia. Música Olha gente, dois corpos foram encontrados ontem à noite na área do Flamanal, zona oeste da capital. As vítimas estavam amarradas e com marcas de tiros pelo corpo. Quem traz os detalhes pra gente é Juscelio Paiva, na tela do Agora. A Polícia Civil foi acionada ontem à noite pra esta área aqui do conjunto Flamanal, que fica no bairro Planalto, na zona oeste de Manaus. Pelos moradores aqui da área, acionaram a polícia que informavam que os corpos de dois homens tinham sido jogados bem aqui na beira da rua, nesta área de mata aqui do conjunto. A polícia chegou ao local e confirmou que os dois homens estavam enrolados em uma cortina e com as mãos, com os pés e com o pescoço amarrados. A polícia disse também que eles estavam com perfurações de arma de fogo pelo corpo, três tiros cada. Os dois rapazes, segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, têm idade entre 20 e 25 anos e foram para o Instituto Médico Legal sem identificação. A polícia disse ainda que um dos jovens ainda tinha marcas de agressão no rosto e também pelo corpo. E a suspeita é que eles tenham sido torturados e empacotados, como a polícia disse, foram enrolados em cortinas e jogados aqui. A polícia civil investiga mais esse duplo homicídio, mas ainda não tem nenhuma pista sobre o assassino ou os assassinos desse caso aqui na área do Flamanal. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Pai. Vai aí, ó. Mais um crime que possivelmente foi motivado por execução. É o que mais tem acontecido hoje na nossa cidade. A gente viu aquela chacina que ocorreu lá na Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A gente falou no início do programa e agora mais uma vez. A gente ligada ao tráfico de drogas. É o que a gente sempre fala aqui. A droga destrói, acaba com a vida não só de quem consome, acaba com a vida da família, acaba com a vida da mãe que vê o seu filho morto dessa maneira, executado, baleado, com as mãos amarradas, enrolada aí nas cortinas, como disse o Juscelio Paiva, jogado em uma área de mata como se fosse um bicho. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente já falou várias vezes aqui que droga não leva a nada. Leva a isso. Leva a morte violenta, como a gente acabou de mostrar aí lá na área do Flamanal. E a gente segue com notícias de polícia. Um homem que se passava por corretor de imóveis foi preso acusado de estelionado. Segundo a polícia, ele vendia apartamentos e casas em condomínios de luxo. Olha só. Mas os compradores não tinham acesso aos imóveis. Confira na tela. A polícia chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Raul Roque dos Santos Palheta, de 27 anos, foi preso em flagrante no momento em que recebia dinheiro de uma das vítimas no Monte das Oliveiras. A gente estava amadurecendo a investigação ainda. A gente tinha duas vítimas dele, né? A gente estava verificando. A gente já sabia que ele não era corretor, não era credenciado, não estava habilitado para isso. A gente estava ainda verificando outras vítimas para trabalhar uma custódia cautelar dele, uma prisão preventiva. Foi quando a gente tomou notícia dessa terceira vítima que estava acontecendo naquele momento. Ele se passava por corretor de imóveis e oferecia casas e apartamentos em condomínios de luxo da capital, segundo a polícia. Até o momento, foram identificadas três pessoas que caíram no golpe e tiveram um prejuízo que chega a R$ 34 mil, mas pode ser maior. A gente percebe na conduta dele, nesse modo desoperante, que podem ter mais vítimas. Então a gente pede às pessoas que foram vir, que reconheçam, que venham até aqui ao DRCO e vão ser ouvidos, vão ser ouvidos ou ser juntados no inquérito policial. A gente vai ter um prazo de dez dias para concluir esse inquérito. A depender do desdobramento desse inquérito, se tiver mais vítimas, nós vamos fazer um ou mais inquéritos. Na delegacia, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por estelionato e levado para audiência de custódia. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 99448-9602. Quem vê cara não vê coração, né? A gente vê aí o rapaz todo arrumadinho, todo boa pinta, nunca imagina que é bandido, né, meu povo? Quando você for comprar um imóvel, quando você for procurar um apartamento, uma casa, procure pessoas profissionais credenciados, né? É, procure empresas que já tem muito tempo no mercado. E se você foi vítima, como o delegado falou aí, denuncie. E olha aí, um suspeito de assalto na área do zumbi foi morto com um tiro por um justiceiro que presenciou o crime. Foi ontem à noite. O comparsa fugiu com o celular da vítima. Juscelio Paiva tem os detalhes, Juscelio. Pois é, foi isso mesmo. Segundo informações da polícia, dois homens realizavam assalto nessa área do zumbi, aqui na zona leste de Manaus. Eles chegaram nessa rua aqui, na rua das Palmeiras, e roubaram o celular de um rapaz de 21 anos. Só que um homem que passava em um carro, Fiat, viu a ação e perseguiu os dois suspeitos que estavam em uma moto. Quando chegou bem aqui nesse ponto, o justiceiro saiu do carro e atirou contra os rapazes que estavam na motocicleta. E ele acertou o piloto da motocicleta, identificado como Robert de Mendonça Magalhães, de 26 anos, que caiu bem aqui neste lugar, onde ainda há marcas de sangue. Nós conversamos com uma moradora que viu a ação desse justiceiro contra os dois suspeitos de assalto. A gente ouviu a zoada, né, daí de cima, e dali de cima a gente olhou, aí o cara estava debaixo do carro já, aí o cara já tinha atirado com ele uma arma, né, uma pistola. Aí o cara só pedia, pelo amor de Deus, quando atirar, que ele era agente de bem. Aí ele veio se arrastando, aí bem aqui, aí ele ficou aí, jogado aí. Depois disso, o Robert ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu aqui no local. Segundo informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o comparsa dele, que era o garupa da motocicleta, fugiu com o celular da vítima. E o homem que atirou contra o suspeito do assalto deixou também o lugar sem ser identificado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Mais um que perde a vida porque está cometendo crime. A vida parece que não vale nada, né, minha gente? A pessoa vai, o pior de tudo, rouba a vítima, uma pessoa de bem. Muitas vezes pega aquele celular que custou caro, né, que a vítima parcelou ali em várias vezes e vende ali por 10, 20 reais para comprar droga, não é? Que tristeza, que tristeza. Mas uma pessoa aí, chamada de justiceiro, né, como o povo conhece, como a população conhece, viu aí eles praticando assaltos, o outro está foragido, né, e fazendo arrastões aí pela cidade e foi lá e fez justiça com as próprias mãos, né, se é que se pode chamar de justiça, tirar a vida de alguém. A gente continua com mais casos de polícia porque o delegado Gustavo Sotero foi denunciado por homicídio triplamente qualificado. Ele matou um advogado em uma casa de shows na Zona Oeste e outras pessoas ficaram detidas. Priscila Mello, tem os detalhes pra gente. É isso mesmo, o delegado Gustavo Sotero foi denunciado por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato do advogado Wilson Justo em novembro em uma casa de show na Zona Centro-Oeste de Manaus. Além do assassinato, outras três pessoas ficaram feridas. O Ministério Público do Amazonas diz que o homicídio foi qualificado por ter sido cometido por motivo fútil. Ele também alegou que não conhecia o advogado Wilson Justo. O delegado Gustavo Sotero segue preso na Delegacia Geral. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. Você vê essa matéria completa hoje às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. E olha, gente, o deputado Jair Bolsonaro está aqui em Manaus. Ele chegou agora há pouco no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Foi recebido por um grupo de apoiadores. Teve uma pequena confusão lá na chegada. A multidão quebrou o gradil do saguão e de desembarque. Algumas pessoas se feriram, infelizmente. Do lado de fora, Jair Bolsonaro discursou em um trio elétrico. Ele veio a convite de um colégio militar para uma formatura. Às 2h da tarde, o deputado vai conceder uma entrevista coletiva à imprensa. Em um hotel aqui da capital, você vê imagens da confusão aí no momento da chegada de Jair Bolsonaro aqui a Manaus. Que pena que algumas pessoas tiveram esse pequeno incidente aí. Se feriram, né? Mas a gente também no Jornal em Tempo mostra, foi carregado aí, né? Pela população, pelas pessoas que o aguardavam aí no Aeroporto Internacional de Manaus. Hoje você vai acompanhar a matéria completa da chegada de Jair Bolsonaro. A matéria da repórter Marquinhos e Pereira no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Quanta gente aí esperando o Bolsonaro, viu? Você acompanha daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, no final da tarde, às 5h20, no Jornal em Tempo com a Marquinhos e Pereira. A gente fica por aqui amanhã. Marcela Asma e o Bruno Fonseca estarão ao vivo trazendo muita coisa boa para você. Muito obrigada pela companhia, meu povo. Um grande abraço. Até a próxima.